Olá meninas e meninos, bem vindos mais uma vez aqui ao canal e cá estou eu com mais um novo vídeo, finalmente! Eu sei que demorei imenso tempo a voltar, eu estou a passar por uma fase um bocadinho difícil e eu espero que vocês compreendam mas eu já estou mais ou menos a tentar resolver as coisas. E tenho estado de férias e tenho aproveitado por estar com o meu marido e com a minha menina e por isso peço-vos imensa desculpa, eu estou de regresso com muitos vídeos em atraso e este vídeo vai ser o vídeo de produtinhos acabados do mês de junho Já passou imenso tempo, mas pronto, mas tem que ser e eu vou já começar por perfumes que eu terminei do projeto, dos 10 perfumes que eu quero terminar Uns eu terminei, outros eu não fui capaz porque o cheiro alterou e eu não sou capaz porque ficou impossível Então eu vou já começar, eu terminei este que era o 555 Sexy, que é um genérico do 212 Sexy da Carolina Herrera Adorei, o cheiro é muito semelhante e aguentava o dia todo no corpo, o cheiro era maravilhoso, tal como o original Eu estou aqui com a minha princesa, por isso não estranhem se ouvirem barulho O próximo, eu também terminei, era Dory Farm, eu gosto imenso destes perfuminhos mas nós temos que andar sempre a aplicar porque o cheiro desaparece rápido Eu não gostei de dizer o nome, ah este era o Pop Glam, gostei muito do cheirinho, muito agradável Depois, este eu não fui capaz de terminar porque como veem a cor do perfume, ele era branco, transparente, pronto, transparente e está desta cor, não é? Pronto, eu ainda tentei usá-lo uma vez mas o cheiro está impossível Então este era da Avon, era o Shooting Silver, eu adorei este perfume quando eu o comprei Ele já é bem velho e não quer em casa, por isso o que eu poderia esperar, não é? É uma pena E este era o Percivo O Percivo mas era uma edição que trazia brilhantes Ele também já alterou a cor e o cheiro, por isso eu vou deitar fora Qualquer das maneiras ele também já não faltava muito E pronto Agora, eu acabei com este desodorizante da Nivea Por acaso, eu até comprei na Lazio dos Chinas 2,75 Ele era o Double Effect 48 horas de violetas Eu adorei, ele cheira muito, muito bem Agora, é antitranspirante? Não, não Deixava a ser umas manchitas brancas na roupa Mas, eu adorei o cheirinho E talvez até volte a comprar Porque ele, o cheirinho aguenta na pele realmente o dia todo E eu gostei imenso dele O próximo é um óleo de aragão para pontas espigadas Que eu comprei na Primor Ele é um tratamento com óleo de marrocos Óleo de aragão de marrocos Tratamento intensivo, hidratante Repara e rejuvenesce Deixa o cabelo brilhante, macio e saudável Adorei Ele foi para aí um euro e qualquer coisa Um euro e meio E ele trazia 50 ml Mas ele aguenta bastante tempo Porque basta uma gotinha ou duas Para vocês aplicarem nas pontas No meio e nas pontas Adorei, o cabelo não fica pesado Não fica oleoso O cheirinho é muito agradável E sem dúvida que é um produto que eu vou voltar a comprar Porque o meu cabelo notou a diferença Valeu a pé O próximo produtinho é da Avon Da gama Anil Vital Que é uma gama que eu adoro Vocês já sabem que eu em vídeos anteriores Já falei desses produtos Ele tem um cheiro muito, muito bom É o que eu mais gosto na gama É o cheirinho maravilhoso Que estes produtos têm Ora, esta era uma máscara 2 em 1 Que era exfoliante e aperfeiçoadora da pele Vocês Com a pele seca Não era molhada Vocês aplicavam, faziam a parte da exfoliação E depois deixavam entre 10 a 15 minutos Depois era só retirar com água E a pele fica diferente Logo assim que vocês secam com a toalha A pele fica com um ar mais saudável Eu não vou sei explicar Só o mesmo testando Mas a pele fica mais nutrida Mais bonita E aquele cheiro maravilhoso que vocês ficam na pele A textura suave com que vocês ficam É muito bom Aconselho sem dúvida Porque é um ótimo produto Eu normalmente fazia 2 vezes por semana Que é o ideal Por isso Vocês se não quiserem usar como máscara Usem só como exfoliante Mas é em seco Depois então retiram o produto com a água Muito bom produto Provavelmente irei comprar novamente Acabei com as minhas cápsulas da Avon Também da Solution Agora estas cápsulas Penso que já não se encontram à venda Porque eu mandei vir várias caixas Para ficar de stock No guia do revendedor Que é um guia que nós temos Quando os produtos estão para acabar Para onde eles vão a preços mais acessíveis E então estas cápsulas São cápsulas de vitamina C De 12 dias Exatamente 12 dias E eles trazem a dose certa Para vocês aplicarem no rosto Eu notei a diferença Pronto Notei Vocês usam os 12 dias E preferência sempre à noite Antes do vosso creme Hidratante Antes do vosso sérum Pronto É ótimo A pele fica iluminada Mas com um brilho saudável Eu noto que atenuam um pouco as manchas E vocês notam a pele mais Com mais vitalidade Mais bonita Mais macia Não tem nada a ver Eu adoro este produto Eu não entendo porque é que o descontinuaram É uma estupidez Mas pronto Eu tenho ali mais caixas Mas eu gosto de deixar um espaço Entre os tratamentos Eu normalmente faço De três em três meses Quatro em quatro Conforme a minha pele estiver É um ótimo produto Conselho Se vocês conseguirem Se vocês tiverem em casa Por exemplo Testem porque ele é ótimo Próximo produto Um pacotinho Um pacotinho de toalhitas Da Brevia Que eu compro na loja dos chineses São de pepino Custam um euro E estas traziam Quinze ou vinte Se eu não me recordo Vinte São muito boas Eu continuo a comprar Porque eu adoro estas toalhitas Próximo produtinho Próximo produtinho Também comprei na Primor Que é muito mais barato Do que há Vocês visitem Que eu deixo a página em baixo Comprei este gel de banho da Dove Ótimo Maravilhoso Adorei Fiquei fã Fã deste produto Ele tem 400 ml E ele é de carité e baunilha Meninas isto tem um cheiro E a textura dele É tipo um creme E vocês ficam com a pele tão hidratada Que eu já não senti necessidade De pôr creme a seguir E o cheiro aguenta Bastante tempo na pele Adorei Fiquei fã Sem duvida que eu vou tornar a comprar Agora O meu querido esfoliante facial Dociene Do Lidl Eu estou sempre a acabar este produto Vocês sabem Porque ele pode ser usado diariamente Pois é um esfoliante muito fininho Muito suave Faz muito bem o seu trabalho Deixa uma pele super limpa E muito bonita Tira oleosidades Impurezas Células mortas Retira tudo muito bem Ele custa 1 euro e pouco Ele é excelente meninas Eu aconselho Porque ele é muito bom E eu estou sempre a comprar Sempre Agora O próximo produtinho É um gel de limpeza facial Da Oriflame Que é o da gama Pure Skin Este Trazia 150ml Eu gostei muito Além de ter um cheiro maravilhoso A Turanja Ele é um gel de limpeza facial anti acne Anti borbulhas Anti pontos negros Porque ele tem ácido salicílico E E Pronto e Turanja Como eu disse Ele ajuda na prevenção Das Borbulhas e pontos negros E ajuda A atenuar as cicatrizes As marcas E ajuda a purificar e energizar a nossa pele Realmente Ele fez tudo o que cumpriu Eu notei a diferença realmente E gostei muito Só que Eu não sei se ele ainda se encontra a venda Se conseguirem É um bom produto Próximos produtinhos Foi o meu marido que acabou Foram Dois gel de banho destes Da Sport Start Eu compro na loja dos chineses por 99 centimos E ele gosta imenso Este era o Stimulating Muito bom Gira muito bem Este também Este era o Refreshing Este é o Genes E este Ultra Se vocês conseguiriam encontrar Meninas para os vossos maridos namorados Ou então Meninos Se vocês conseguiriam encontrar É um bom produto Agora Acabei com A minha loção Com o meu creme Dove Também comprei na Primoro Este é o Deep Care Complex 24 horas 10 dias Ele diz que é para durar 10 dias E é para pele seca Este é um creme mais forte Para quem tem peles mesmo secas E que precisam de muita hidratação Que é o caso das minhas pernas Que neste momento estão um bocadinho secas Muito bom produto Já para não falar que o cheiro é maramposo Agora Por fim Da minha parte e do meu marido É o final Acabei com esta maravilha que eu descobri Maravilha Estou fã O Shampoo On Day Alvive Da L'Oreal Para cabelos secos Com 6 óleos de flores preciosas Maravilhoso este produto Vou voltar a comprar dentro em breve O meu cabelo notou a diferença Ficava super macio Brilhante Sedoso Fácil de desembaraçar Adorei Em conjunto com o amassador Claro Muito, muito bom Espetacular Só me falta experimentar O para cabelos muito secos Estou por acaso Ainda não tinha visto à venda Quando comprei este Mas se este é bom Imaginem o para cabelos muito secos Estou mesmo ansiosa para testar Desculpem ela estar-me aqui abaixar Mas é que a minha princesa agora adora mandar os brinquedos para Pronto Agora vou passar para as coisinhas dela Vocês já sabem que eu deixo sempre ao fim Para começar Terminamos Uma pomadinha B Pantene Que é para o iritema da fralda Para vocês porem a tramuda da fralda Gostei muito Para mim até agora Tem sido o melhor O que eu testei nela até agora Este tem sido o melhor O que eu noto que hidrata melhor a pele do rabinho dela E que realmente previne que ela fique com assaduras Este realmente é muito bom Aconselho muito este produto B Pantene É ótimo Excelente Só assim produtinho Acabei com Uma caixinha de cotonetes daqueles próprios para bebê Da Poupitas Esta é da loja dos chineses E custa 1 euro São daqueles que têm aquela proteção para prevenir que vocês metam para lá onde devem Depois Acabarmos mais dois chazinhos De Nutribem O dos sonhos e o dos gatos Eu tenho um vídeo já a falar sobre isto Não me vou alongar mais Ela continua a durar E eu continuo a comprar para ela Pronto Agora Vamos passar para toalhitas Que são imensas Vou já começar pelas nossas preferidas Que são estas duas Primeiro as da Mostela Eu compro na farmácia Em pacotes de 3 Que custa 9,90 euros Vocês pensam que podem encontrar em qualquer farmácia Ou na Wells São ótimas Têm o cheirinho típico da Mostela São super suaves Têm bastante loção E têm a caixinha protetora Espeta para aquele adot As outras que nós gostamos muito São as do adot básico Que custam entre 89 a 90 centimos E são ótimas Eu adoro estas toalhitas São maravilhosas Agora Outras toalhitas Estas por acaso Fui eu que gastei Eu gosto de andar com elas na mala São do mini preço Da marca Baby Smile Elas também vêm um pouquinho de 3 3 papinhos São boas São umas boas toalhitas Até gostei bastante Têm um cheirinho muito suave Elas são à base da aloe vera E gostei São boas Provavelmente irei comprar para ela Porque eu até gostei Agora As próximas São do Lido São da Tujurse São boas Eu já gastei Já tinha gasto anteriormente São mais ou menos pronto Não digamos que sejam boas boas Porque elas não têm muita loção Elas não são assim muito humedecidas São as suaves E o outro problema É que Pronto Isto descola-se muito facilmente Perde logo a cola E às vezes Rasga-se logo o saco Eu acho que eles poderiam pensar Em um pouquinho daqueles Caixinha Que era o ideal Assim o produto aguentava mais tempo Eu estes Que têm pouca loção Eu até uso mais para estar aqui Na cadeirinha onde ela come Porque são melhores para adotar A boquinha E as mãos E a carinha Porque têm menos loção Normalmente É para isso que eu uso As que têm menos produtos Estas do Continente Também são boas Mas também não têm Muita loção São assim Muito suaves O cheiro muito suave Mas são boas Pronto São umas boas produtas Gostei Estas também são da Baby Smile Também são sequinhas Pronto Têm muito pouco produto São suaves demais São boas porque têm a caixinha Mas eu estas também uso Para ter aqui na cadeirinha dela Onde ela come Vale a pena Também são bem baratinhas E vêm em packs de 3 também Agora Uma coisinha que eu gosto de usar na minha menina É Eu compro até na Wells São umas compressas Umas compressasinhas quadradas De gás Isto custa para aí 90 e tal 180 e tal E traz 100 compressas Eu gosto de Limpar da carinha De manhã Com essas compressasinhas E com a Águazinha micelar Água de limpeza Que eu utilizo nela Da Corine Farm Ou da Mostela E eu gosto muito Porque são muito suaves Eu penso que são melhores Até com o algodão Porque o algodão desfaz-se todo Eu gosto imenso São É uma boa dica Se vocês quiserem experimentar Só para a carinha Para os olhinhos Acho que É bom É bom Mesmo com o soro Se vocês quiserem limpar os olhinhos com o soro São boas para utilizar Agora Fraldinhas Acabamos com estas Da Moltex Também 3 Dos 4 aos 10 kg São muito boas estas Estas eu gostei imenso Outras que eu experimentei da Moltex Nem por isso Estas até foram bastante boas Eu noto que as fraldas da Moltex São ligeiramente mais rígidas Menos maleadas Mas eu percebo porquê Porque elas têm mais camadas Protetoras Para absorverem melhor Mais xixis Aguentarem mais tempo São ótimas para a noite São ótimas para a noite Porque aguentam mais Os xixis que eles fazem durante a noite Agora O próximo produtinho são fraldinhas Dois produtinhos de fraldas Do Pim Doce Que são as que eu mais adoro Já testei muitas E estas são as que eu mais adoro Usando a minha bebê São as do Pim Doce Cuida Bebé São ótimas, ótimas e super baratinhas Custam à volta dos 4 euros e pouco E trazem 56 unidades São ótimas E eu aconselho porque Estão muito bem São super absorventes Muito macias Adoro estas fraldinhas Pronto meninas Foram estes os produtinhos terminados Do mês de Junho Espero que vocês tenham gostado E desculpem eu ter demorado tanto tempo A fazer este vídeo Mas pronto Espero que entendam Mas eu já estava com saudades vossas Não se esqueçam de fazer like Subscrever Partilhar o canal Avaliar etc Tudo o que eu peço E obrigada por terem assistido E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau